Eu já quero pedir desculpas a vocês, eu tenho dois microfones de lapela, que não dá um, e ganhei o microfone de lapela do meu cunhado, que é maravilhoso, mas porém tem que carregar a bateria. Eu estava gravando um vídeo e a bateria acabou no meio da gravação e o restante ficou mudo, né? Mas eu precisava e preciso trazer uma mensagem aqui para vocês, tá bom? Eu peço que você, por favor, não sai desse vídeo, fica aqui. Eu tenho algo bom da parte de Deus para falar para você, tá? E já te garanto que não é profetada e nem algo para iludir e alimentar as suas esperanças terrenas, mas é algo que Deus colocou no meu coração, uma mensagem forte e poderosa da parte de Deus. Fica aí, não sai desse vídeo, eu volto logo após a vinheta. Paz e graça da parte de Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja na vida, na casa e na família de cada um de vocês. Sejam bem-vindos. O meu grande agradecimento aos novos inscritos por estarem aqui, por confiarem no meu canal, pelos que têm permanecido pela pessoa que eu sou, os mais antigos que têm me suportado, né? E têm visto na minha pessoa um ser humano, né? Que tem o desejo de trazer a palavra de Deus, né? Sou falho, erro, reconheço, volto atrás, peço perdão, às vezes acerto. E assim vai a vida da gente nessa terra, ela é muito instável e inconstante. Uma hora estamos de uma maneira, em outra hora estamos de outra maneira, mas o importante é, mesmo que nós venhamos a mudar de opinião, mudar de posição, que não é meu caso, simplesmente eu estou focado na Bíblia. O importante é que nós estejamos fixos e firmes em Jesus Cristo. A própria palavra de Deus diz, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, né? Nós devemos olhar somente para Cristo. E eu sou muito agradecido pelo carinho que vocês me deram no último vídeo de ontem, apesar que teve muitas pessoas que fizeram comentários deploráveis, né? Mas como eu não quero censura contra mim, eu sou contra a censura de influenciadores digitais, de jornalistas, então se eu começar a pagar comentários aqui, tem alguns que eu sou obrigado a pagar porque me ofendem muito. Mas tem outros que eu deixo passar porque todos têm direito de se expressar. Mas eu agradeço os 98% de comentários que me deram ânimo, que me deram carinho. Hoje eu recebi um comentário através do irmão Rodrigo, do produto emagrecedor, de uma inscrita aqui do canal que diz que me ama muito em Cristo Jesus e que ora por mim e pela minha família. Porque isso me emocionou bastante. Saiba que eu tenho uma gratidão e um carinho imenso a cada um de vocês. E eu não me vejo fora daqui do YouTube. Ontem eu fiz um vídeo aí meio, não sensacionalista, mas dizendo que eu ia parar, que era o fim de eu ficar dando atenção para pessoas que têm compromisso com a mentira e não querem ouvir a verdade. Então eu peço que você, por favor, ajude esse canal, deixe o seu like. Tem muita visualização e pouco like. O like faz o YouTube entender que o canal, os vídeos são importantes e passa a recomendar. Com essa onda de política eu tive que tirar alguns vídeos por conta do pastor Giovanni Dias. Eu havia avisado ele sobre esses temas e ele acabou tendo o canal bloqueado no Brasil. E eu, por precaução, acabei tendo que excluir vídeos. E isso deu uma desequilibrada no algoritmo do meu canal. Meu canal parou de ser recomendado. As visualizações baixaram. Está vindo poucos inscritos e com isso também a minha renda cai. Então eu peço que você dê o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações para sempre receber novos vídeos aqui do canal. E quem quiser ajudar, com todo o coração eu peço, qualquer valor, ajude o canal. Você não está ajudando somente a minha pessoa e nem o meu canal, mas a outras pessoas. Tem a Vanusa, ela colocou o piso na casa dela. E eu vou trazer um vídeo aqui como ficou o piso na casa da Vanusa com os piques que vocês têm dado ao canal que ajudaram a Vanusa a realizar o sonho, o sonho do coração dela e colocar um piso na sua casinha. Tá bom, gente? Então, quem quiser, colabore com qualquer valor. E quem não quiser dar nada, não precisa me xingar. E eu peço que Deus abençoe a todos e multiplique muitas vezes mais tudo o que vocês me desejam de bom, o que vocês contribuem com o canal. Ah, e rapidinho, peraí. Você que quer emagrecer, como eu perdi 10 quilos em 30 dias, isso aqui é natural e milagroso. Eu perdi 10 quilos. Fica até o final para você ver como adquirir essa maravilha. Olha, eu tenho ficado muito preocupado, né? Uma preocupação imensa com a gama de cristãos, de pessoas, que elas estão aqui no YouTube à procura de conteúdos, né? E de coisas que façam elas se sentirem realizadas naquilo que elas querem que aconteça. Eu estive conversando com um irmão, ele tem um canal, né? Um canal cristão aqui no YouTube. E ele não se envolveu muito com as questões políticas, diferente de mim, que dei a cara tapa, coloquei o canal em risco, né? E depois, quando eu abri os meus olhos, que eu estava indo por um caminho que não é um caminho de um cristão, né? Eu sei que a gente tem que ser patriota, conservador, tem que apoiar o Brasil naquilo que é bom. Eu fiz o que eu pude. Eu vim aqui, eu defendi o presidente Bolsonaro, né? Eu saí até na coluna da UOL, como sendo um dos que estavam questionando os resultados das caixinhas maravilhosas, santificadas do ministro Alexandre de Moraes. Então eu fiz a minha parte e hoje eu vejo as coisas agora de outro ângulo. Porque foi tirada uma venda dos meus olhos, tá? Vocês me perdoam, tá? Eu peço que vocês escutem com carinho que eu tenho pra falar. Tem muitas pessoas com a venda nos olhos. Eu estava conversando com esse irmão, meu amigo, e ele falou que o canal dele, as visualizações baixaram drasticamente. Por quê? Porque as pessoas não querem mais, as pessoas não querem mais um conteúdo sadio, um conteúdo da palavra de Deus. Mas não é porque eu sou de direita que eu tenho que vir aqui e encher a cabeça de vocês de falsas esperanças. As coisas estão indo para o fim. As coisas estão caminhando para o fim. E se vocês, prestem atenção, se vocês não focar no reino, no governo de Cristo, no governo de Deus. Porque Deus tem um governo para nós. Existe um reino para nós. Não é orado no Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, se nós esperamos o reino de Cristo, o reino de Deus, que em breve virá sobre a igreja, arrebatar a sua igreja, nós temos que estar preparados para que a vontade de Deus seja executada, seja feita sobre a terra. Por mais que alguém venha dizer, não, porque vai ser assim, porque viraremos, teremos paz. O que diz a Bíblia? Quando for decretado paz mundial, aí virá repentina destruição. E o que me preocupa é que muitos crentes podem não aguentar passar 2023. Eu recebi mensagens de uma irmã amiga minha, que um primo dela falou assim, olha, o sistema venceu e Deus não ouviu as nossas orações. Deus não nos ouviu. Gente, não é porque não aconteceu e não está acontecendo aquilo que nós queremos, que nós queríamos, que Deus não nos ouviu. Tem pessoas que estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança, isso é muito perigoso. Isso é sinal que as pessoas, elas estão amparadas em quê? No homem? No governo? Em pastores? Em anciães? Em padres? Em bispos? Em presbíteros? Em apóstolos? Se nós colocarmos outras coisas que não seja Deus e Cristo, como a nossa firmeza e fortaleza, e rocha para os nossos pés, os ventos que estão para vir, eles vão nos derrubar. Eu falo isso de coração para vocês, com o amor do meu coração. Eu peço que, por favor, vocês não me xinguem. Tem pessoas que continuam xingando. E eu sei que vocês, a partir de 1º de janeiro, vocês vão aqui reconhecer e falar, meu caro Reinar, o irmão estava certo. Eu não quero mal de ninguém, eu não quero mal de vocês, eu não quero mal do Brasil, eu não quero mal do presidente Bolsonaro. Eu queria que fosse aquilo que nós lutamos durante outubro inteiro, e não só lutamos em outubro, mas nós estamos vindo aí há 4 anos, lutando para que fosse dado continuidade no que estava sendo feito no Brasil. As coisas estavam indo bem, a economia estava indo bem, o PIB estava indo bem, o real estava se valorizando, o dólar estava baixando. Agora nós vemos que cada vez que o ilegítimo abre a boca, o dólar sobe, a bolsa cai, a economia começa a balançar. Então, gente, isso infelizmente é cumprimento da palavra. Eu vejo as pessoas orando, pessoas oraram na rua, pessoas oraram nas praças, na beira das rodovias, e parece que pensam que Deus não ouviu. Onde que estava Deus? Será que Deus se escondeu? Será que Deus, aonde Deus estava? Deus estava no seu trono, vendo tudo. Deus está vendo tudo. Nada foge do controle de Deus, nada foge dos olhos de Deus. E a preocupação que eu tenho é que muitas pessoas, elas venham literalmente, a partir do ano que vem, a esmorecer e não permanecer na fé. Porque o que acontece? A palavra fala que os falsos profetas iriam surgir para enganar a muitos, e se possível, enganaria até os escolhidos. Eu sei que eu sou um escolhido de Deus. Eu sei. Eu sei que eu passei, eu tive uma infância difícil, o meu nascimento foi difícil, a minha infância foi difícil. Eu fui chamado, atraído por Deus, sem ninguém me incentivar. A minha mãe, ela me levou para a igreja aos seis anos de idade. E dali por diante, quando eu fiz ali os meus doze anos, eu me batizei nas águas. Ela parou de servir ao Senhor. E eu continuei, eu continuei indo sozinho para a igreja, porque eu não estava amparada na minha mãe. Olha a diferença de se apegar em pessoas. Tem casas que se o pai e a mãe desvia dos caminhos do Senhor, os filhos todos desviam. Cai filho, cai filha. Se o marido cai, a esposa cai. Por quê? Porque não estão firmadas em Cristo. E quando a minha mãe se prostrou e parou de servir a Deus, eu continuei servindo a Deus sozinho. Eu ia para a igreja nos dias mais frios do Rio Grande do Sul. Quando eu ia para a igreja, a minha mãe, ela trancava a porta, eu batia na porta para eu entrar para dentro da minha casa. Ali pelas nove horas da noite. E ela não deixava eu entrar. Ela dizia, vai lá dormir na igreja. Isso aconteceu comigo. Três graus, às vezes dois graus abaixo de zero. Aí tinha uns tapetões, uns tapetes de sala. Eu tinha que me enrolar naqueles tapetes para amanhecer, ela abrir a porta para eu entrar. Isso é um exemplo. Que se eu tivesse apegada na minha mãe, eu não estaria de pé hoje em Cristo. Se eu tivesse me apegado em homens, em ministros, em líderes, até da minha própria denominação. Se eu estivesse escorado em ancião, em cooperador da congregação cristã. Eu não estaria firme de pé na presença de Deus hoje. Vocês me acompanharem, eu fiquei nove meses sem pisar o pé na igreja. Eu tive meus motivos. E tive meus motivos para voltar também. Então, se a tua esperança, a tua firmeza está em um homem. Estiver em qualquer que seja a pessoa. E essa pessoa, ela não fluir aquilo que você deseja. Infelizmente, você não vai aguentar ficar de pé. Eu acredito que o inimigo está armando um laço para que em 2023 ele devrube muitos crentes. Porque não vai aceitar o que está por vir. Porque eu e você, querendo ou não, nós não podemos impedir das profecias serem cumpridas. Nem o próprio presidente Bolsonaro. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Vocês podem achar que não. Mas a gente vê que existem estratégias e planos que não vêm, não é daqui do Brasil. Existe uma manipulação internacional em cima de tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo. Fica firme em Cristo. Não coloca a tua esperança em profecias de pessoas que querem falar coisas para te agradar. Confia na profecia da palavra de Deus. Confia na profecia da palavra. Ela fala que nos últimos dias surgiram falsos profetas. Que o governo do anticristo vai se levantar. Vai ser um governo mundial. E o Brasil não está de fora desse plano. O mundo inteiro está sob o plano dessa elite. A palavra de Deus diz que o mundo está sob influência, sobre o poder do maligno. Não deixe o diabo minar a tua fé. Não fique bravo comigo por eu não estar concordando com muitos. O verdadeiro cristão vai contra a maré. O verdadeiro cristão caminha no sentido oposto. Mas existe um plano que é bíblico, que é profecia. Só que quando o que estão aí profetizando não acontecer, vocês vão vir aqui e vão reconhecer que eu estava certo. Eu peço que vocês se firmem em Cristo. Não se firmem em mim. Não se firmem em Carlos Reinar. Não se firmem no teu pastor. Não se firmem. Não esteja firme no teu padre, no teu apóstolo, no teu presbítero, no teu ancião, no teu cooperador, no teu obreiro. Fica firme em Cristo. Que ele vai te ajudar. Se você confiar em Cristo, nós vamos para o outro lado. Mas se nós confiarmos no homem, nós estamos lascados. É isso por hoje. É só para estar aqui, para estar juntinho com vocês, porque eu amo vocês. Eu amo de coração. Tudo que eu tenho feito aqui, eu tenho feito por amor. Vocês podem ter certeza disso. Não tenho eu como uma pessoa vendida. Não. Eu estou no mesmo lugar, na mesma posição. Simplesmente eu saio uma venda dos meus olhos e eu estou assistindo as coisas com outro ângulo. Tá bom, meus queridos? Eu amo todos vocês. Até vocês que me xingam. Eu tenho vontade, às vezes, de... Quando eu li comentário, eu tenho vontade de sumir do YouTube. Mas eu sei que tem muitas pessoas que me amam e eu vou continuar aqui falando a verdade. Me perdoem pelo áudio ruim. Eu peço que vocês continuem ajudando o canal. Compartilhem esse vídeo nos grupos da igreja, no WhatsApp, nos grupos de família, nos grupos de amigos. Deixe o seu comentário aqui abaixo. E eu termino, né? E eu termino saudando a todos com a paz e a graça do nosso eterno Deus. Mandando um ósculo santo. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe. Não sai desse vídeo. E tá aqui, ó. O negócio é bom. Perdi 10 quilos em um mês. É totalmente natural. Não tem contraindicação. E dá resultado mesmo. Fica aí pra você ver o que o irmão Rodrigo tem pra falar pra vocês. Como adquirir essa maravilha. Uou! Paz e Deus, irmãos. Aqui é o irmão Rodrigo. Sou representante do Nutriam aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar pra vocês esse produtinho aqui, ó. O Nutriam Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Pra você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutriam, que o Nutriam é top. Vai te ajudar de verdade. E olha só. Pra você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutriam.